É o GM, no beat, emplacado mais uma Rapaz de perrequeiro na quebrada, arruma nada Zé Povin, pede break, só fala Mais direção ele nunca vai dar em nada E se bater de front vai quebrar cá Que a caminhada é limpa, transparente, igual água Tô vivendo o que eu plantei, acho que por isso e como Na viveira, pegando, caramba, tem tempo pra perder com esse Sai da minha ré, posa de mim, deixa ver as bebês, medir o carro Deixa que o tempo passa, que quem faz mais por onde tá mais perto da parada Coloca o pé e força pra renova sua jornada Acredita mesmo, vai meu truto e tá com a marcha Na viveira, pegando, caramba, sem tempo vai perder com esse Sai da minha ré, posa de mim, deixa ver as bebês, medir o carro Não é novidade, ela gosta de alta periculosidade Pela rua, ronca de praxe Ambicioso, enfim, rap demais ao Aizomi Queimando pra ficar leve, a gangue só fuma neve Ela vem flex e sexy, bota o Rolex, vou chave tranquila e complexo Rubi na cara, destaca o reflexo, bitman cara vê dinheiro e sexo Honestamente eu sou luz, ele sombreu Me prefere nós, vai com festa que viveu Tá com mais um rasante Gosta o que? Conta Não quer estar distante Elas querem mais contato Tá com mais um rasante Gosta o que? Conta Não quer estar distante Elas querem mais contato Ela se rende, se perde, prefere Oi, alça a luz Abre o teto e vem o céu azul Na BMF, eu faço ação Honca na pura calma Bico fica de cara Quer ter nossa passada Tá ligado que vale uma bala Vai menor, muita machina não para Escrava, várias Fica fácil nessa caminhada Gratidão a Deus que fez por mim O mérito é meu que foi buscar Voltas vezes pensei e caí Mas eu tava tentando acertar Vários que guarda e trama Meu fim Sei que é bem maior que me guia Dias melhores estão por mim É só questão de acreditar Passei por várias fitas, mas não deixei de sonhar A mente do menor que tá focada no topo O pior de ontem, hoje eu tornei o melhor Nós chegou com os pés na porta, olha nós de novo Vem comigo, traiçoeira Vai sair no jante com os mente da cidade É a tropa do sigilo e ela vem dessa maneira Seu vestido curto despertou meu interesse Nessa cara de safada toda plena Abri a capanda da BM Blue Mandei o corte dose de salu Eu sei que vários vai golar minha caminhada Poucos tentam, muitos falam, mas com nós não é uma nada No fim do túnel vi uma luz azul Uma passarela brilhante de ouro Então segura que nós vai de peão Nessa louca ocasião que é o que é os mais novos É o GM, no beat, em placar no Brasil E aí Guimpa aqui insano, saca mais uma nas pistas E aí Guimpa aqui insano, saca mais uma Martinez Tchau, tchau.